E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe Três Balas, iniciando mais um vídeo de Mombazoa aqui pro canal, galera. Manos, hoje eu tô com vontade de tunar a BM, mano. Mais tunada do que ela já tá. Na verdade, galera, mexer com a estética aí, né mano? Quem acompanha a série, quem gosta do jogo, tá ligado que o game atualizou. E saíram aí umas coisas novas pra personalização, mano. Tem a largador de roda, tem umas rodas novas, só que eu não gostei tanto da roda. Mas eu vou trocar a roda dessa BM. Tem, mano, tem como escolher uma tinta da hora. E hoje a gente vai fazer isso daí, galera. Vai ser top demais, mano. Então fiquem ligados e já deixa aquele likezão, que ajuda muito no vídeo, galera. E se você for novo e curte esse vídeo aqui, se inscreva e seja muito bem-vindo ao canal, mano. Mano, primeiro eu vou fazer aquele rápido corte, mano. Pra esperar sair esse efeito aí da morte, né? Que eu morri no último episódio, mano. Esse efeito não me deixa correr. É horrível demais, mano. Na moral. Aê, voltei a correr, mano. E eu tô botando aqui uns suprimentos, porque hoje eu vou ficar na pista de corrida. Vou usar lá também pra tunar a nossa BM, mano. Que lá tem aquela bagaça que levanta a BMW e também tem o compressor de ar lá, né, mano. Não que aqui em casa não tenha, mas lá é da hora também pra mexer na BMW. Cê tá doido. Acho que um pontinho tá bom pra viagem, mano. Se pá, eu compro mais lá no centro da cidade. E vamos lá, sem mais enrolação, né, galera. Vamos sentar aqui no bancão da BMW e vambora pra cidade, cara. Olha que legal, galera. Eu percebi o negócio agora, ó. Viram isso? Agora o controle de tração aparece no painel, ó. Doido demais, mano. Não sabia. Tá maluco. A BMW tá correndo muito, fi. Tá doido. Eita, caraca. Nossa senhora, galera. Tá correndo até demais, mano. Um perigo na minha mão. Ó, vou logo passar, mano. Ó, esse carro aqui tem no Brasil, hein. Uma Zafira. Eu acho. Parece um pouco a Zafira, véi. Uou! Foi mal, Zafira. Perdi o controle, véi. É, pessoal. Tração traseira é que nem gai. Tem, só toca quem sabe. E eu não sei, não. Caraca, mano. Perdi o controle. Beleza. Chegamos aqui no postão de Giazosa, cara. Não vou carregar hoje minha BM. Tá suave. Ela tá com combustível aí. Vamos desligá-la. Carregar. Eu falo como se o carro fosse o celular, né, mano? Mas não, reabastecer, pô. Pelo amor de Deus. Aí, gal... Ah, essas tintinhas aqui não foram jogadas fora, mano? Caraca. Acho que é porque elas não estão vazias, tá ligado? Deixa eu tomar um cafezinho aqui. E aí, mano? O cara fica feliz quando eu compro o cafezinho, né, não? Você tá doido? Sim, senhor. Eu vou assistir a nu. Aí, galera. Eu vou ter que esperar amanhã pra ter outro par de roda aqui, velho. Vamos comprar aqui pneuzão esporte, cara. E já vamos montar, né, mano? O cara me cobra 15 pila, eu acho, pra montar aqui. Deixa eu ver um bagulho aqui, galera. Desde que atualizou o jogo, eu não vi as novas amizades que a gente tem aqui, mano. Se liga. Eu acho que tem novos personagens. Ou não, galera, ó. Achei que tinha, mano, mas não. Caraca, são os mesmos personagens. Ou tem esse Raymond, sei lá. Doideira, cara. Ah, ó. O Michael é um cara diferente, ó. Eu acho... É isso, né, mano? Vamos que vamos aí. Cara, eu acho que eu vou comprar aqui um volantão também, em esporte, pra nossa BM, mano. Logo, um Momo. Não sei se é um Momo, tá ligado? Não sei se é um FuelTech, mas é um pneuzão bolado aí. Vamos lá montar outro pneu aqui. Pessoal, uma coisa que eu vi no meu último vídeo, e eu não sei pra que serve, é isso daqui, mano. Mix, I hate, diz cliente. Quer dizer, eu odeio esse cliente, cara. Sei lá, mano. Toma, Jacks. Fica doidão aí. Mano. Engraçado. Vou tentar pôr na BM. É o removedor de tinta, galera. Meu amigo, vou remover a tinta de tudo. Vamos ver como é que tá a BM, mano. Caraca. Vai, tio. Espirra. Aí. Mano, removedor de tinta bolado. Ué, o para-choque não quer coisa não, hein. Ó, os para-choque não quer sair a tinta, mas tudo bem, mano. Já temos aí, ó, uma BM Hatch Rod, cara. Nossa, eu podia deixar ela assim, né, velho? Ou não, tá louco. E tem outro bagulhinho aqui, mano, que eu tenho medo, velho. O que que é isso aqui? Parece um disco de corte, sei lá, e eu não sei como é que usa, porque não tem a maquita, tá ligado? Pra usar. Vamos tentar dar uma olhada, mano. Tentar chegar perto da BM com isso, só pra ver se dá BO. Não, não dá BO, não. Mas isso aqui é tipo um bagulho, acho que é pra tirar ferrugem, cara. Se eu não me engano. Me digam aí nos comentários o que que é isso daqui, galera. Será que tem alguma ferramenta nova aqui? Eu não tô ligado? Não, parece que não. Ó, me fala o que que é isso aqui, ó, tiozão. É, por enquanto eu não vou deixar isso daqui aqui. Mano, bora comprar aí, ó, um insufilme pro nosso carro. Mano, seria esparradão demais nós colocar insufilme colorido, né, velho? O que que vocês acham? Ou será que ficaria muito chune? Eu tô pensando em pintar a BM de uma cor e colocar insufilme vermelho. Mas pode ser que fique uma bosta. Se ficar uma bosta, nós tira, né, galera? Vamos lá. Vamos pegar a tinta aqui que eu vou pintar a BM, mano. Eu vou fazer a tinta e só vou mostrar pra vocês quando eu for pintar, mano. Na moral, fiz as compras já, galera. Tá tudo beleza. Vamos pra pista de corrida agora, mano. Na moral, vamos lá, vamos lá. Que a gente vai ter que fazer muita coisa ainda na BM. É, galera. Agora que eu lembrei, vou ter que voltar pra casa ver se eu tenho spray de tinta... Pra dar aquele brilho. Tinta metálica, mano. Tá ligado? Porque a cor que eu peguei, acho que vai ficar muito mais massa se eu pegar uma tinta e pô metálico, galera. Na moral. Vamos lá, mano. Com a nossa BM Red Hot aí, ó. Toda enferrujadinha. Mas não é porque tá velha, não. É estilo, pô. Tá doido? Ai, caralho. Agora caiu. É, agora deu ruim, mano. Na moral, inventei moda, mano. O que é um vídeo meu sem passar algum perrengue, né, galera? Mano, se eu não tô passando perrengue, o vídeo nem é meu, mano. Certo? Tá doido? Se liga, mano. Tá presa demais a BM ali. Tá difícil de tirar. Já tá anoitecendo, mano. Quero sair daqui antes que anoiteça completamente. Tá louco. Se falar que não demorou, mentiu, hein, galera. Na moral, mano. Fica aí, BM. Vambora. Ai, freio de mão, por favor. Não dá pra apertar o freio de mão, mano. Porque tem uma roda na minha frente. Mas vamos lá. Será que eu consigo sair daqui? Ai, consigo, filho. Tá louco. Vamos pra casa, mano. Essa noite eu vou ter que passar na minha casa, hein. A intenção era passar na pista de corrida, mas não deu, filho. E eu tô aqui dirigindo à noite. Tá doido? Vamos ver se eu tenho aqui, mano, tinta para dar brilho metálica, ó. Tem uma aqui. Tá quantos por cento, mano? 43, hein. Opa, e tem uma 77% aqui, galera. Show. Peguei a tinta metálica que eu queria. Agora vamos dormir, mano. Vamos tomar um maple e vamos dormir aí, que amanhã é um novo dia. Vamos ver um poutinizinho aqui. E boa noite pra nós, né, galera. Meia noite aí. Eu acho que foi um horário bom pra eu ter ido dormir. É, galera, amanheceu e eu já tô vindo pra BM, que a gente vai agora pra pista de corrida, mano. Vamos que vamos. Opa! Aí, galera, vou pegar um parafuso desse e já vou trocar no meu volante, porque quando eu for colocar o volante novo lá, eu quero usar um parafuso bonito e não um parafuso enferrujado, né, velho? Ô, mas tá difícil aqui, hein. Aê! Vamos parafusar ele. Oi, já dá pra gente passar lá no posto, mano. E comprar o novo jogo de roda também, velho. Só bora. Segura! Segura, baby! Meu Deus do céu, cara. Acho que eu bati, acho que eu devia ter fechado a caminhonete ali. Caramba, mano. Ela desliza muito, galera. Olha! Eita, tava tentando um lift aqui. Deu errado. Eu sou todo errado, né, mano? Eu tô tentando fazer lift com o controle de tração acionado, velho. Mas não tá segurando muito, não. Esse controle de tração eu coloquei bem fraquinho, mano. Ai, caraca. Mó emoção. Não deve ter mais nada no porta-mala, mano. Você tá doido. Meu Deus, perdi o controle. Segura, peão. Caraca, mano. Eu sou o mestre em perder o controle KBM, mano. Eita, morreu. Olha como é que tá aqui a roda, mano. Tá no meu colo. Tá doido. Oh, esqueci de comprar as rodas no... No... Posto de gasolina, cara. Que mancara. Mas não importa muito, porque, mano. Rapidinho a gente chega no posto de gasolina. Olha isso, velho. Tá andando muito, velho. Uou. Droga. Só não cai no rio, mano. Uh, tô bem. Tô falando que não deve ter mais nada, mano. No porta-mala, deve ter voado tudo, galera. Caraca, galera. Eu só não mostrei o porta-mala pra vocês não verem a cor que eu vou pintar a BM. Mas, mano. Não caiu a tinta. Não caiu nada, velho. Caraca, tá muito bom, mano. Agora o porta-mala tá funcionando. Vamos dar um salve aqui nos manolos. Oh, bem, oh, bem. Contanto, ué. É isso aí, meu, meu bom. O que cê fez? Tu me pôdeu de nada até mais outro, ué. Eu quero... O que que eu vim pegar aqui, caramba? Sou esquecido pra caramba. Ah, pneu novo e roda nova, cara. Uh, bel, 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 só. É, cê gosta, né, mano? Que gasta aqui na sua lojinha. Aí, a rodinha estrelada aqui, perfeita, fi. Vou tentar arremessar ela ali, ó. Não deu muito certo, não. Tentar arremessar ela aqui no gancho não deu muito certo. Ah, o busão andando. Tá, poxa. Acho que é a primeira vez que eu vejo o busão andando, mano. Caraca, mano. Doideira. Vamos colocar no banco do passageiro essas rodas e vamos direto pra pista de corrida, mano. Aí, galera. Vamos colocar a BM na garagem aqui. Perfeitamente, mano. Pronto. E agora, vamos começar nossas turnagens, mano. Bora. Começar pelas rodas, velho. Olha só que coisa boa, mano. É aquele bagulho de apoiar o carro. Fica muito melhor, né, galera? Pra mexer nas rodas, embaixo do carro, em tudo. Vamos lá. Essas rodas aqui, depois eu venho pegar elas aqui, mano. Aí eu levo pra casa. Por enquanto, eu vou deixar aqui. Uma boa ideia pro desenvolvedor colocar no jogo, mano. É que já que dá pra trocar o jogo de pneu e roda, devia gastar os pneus. Acho que seria uma boa ideia, mano. Pro desenvolvedor, na moral. Vamos colocar aí as rodinhas novas, cara. Essa aqui vai ficar mala, hein. Só que sem cor. Não vai ficar tão legal. Tem que pintar ela, cara. O triste é que eu não trouxe uma tinta pra pintar ela. Mas depois eu arrumo lá no posto, cara. Não dá nada, não. É, galera. Agora eu vou encher os pneus aqui. E como mandam o manual, eu vou botar 32 PSI, mano. Na moral. Vamos lá. Vamos ver. Talvez assim a BM fique melhor de controlar, tá ligado? Ó, 31, 32. Beleza. Vamos colocar aqui também. Tudo 32, mano. É na frente e atrás. Eu verifiquei lá. Então, não tem como errar. Show, mano. O pneu tá cheio, hein. Chegou a hora aí, mano. De pintar a BM, finalmente, hein, galera. Enrolei pra essa parte, fi. Na moral. Aí, como é que ficou a BM com essas rodinhas novas, cara. Que cor ficaria legal com essas rodinhas, mano. Bem, a cor da BM que eu escolhi, galera, é essa aqui, ó. Laranja, galera. Laranjinha. Vamos ver como é que vai ficar. Vou tentar pintar ela toda de laranja. Vamos ver se vai ficar bom, hein. Vamos começar por aqui, ó. Pior que misturando as cores dá pra fazer um bagulho muito louco ainda, fi. Ah, e aqui eu acho que não vai dar certo, galera. Sei lá, tá ligado? Ou deu certo, eu não sei. Vamos aqui na ferrugem. Meu Deus. Ficou cagada a BM, mano. Tá certo o tom, galera. Só que a BM tá toda enferrujada, mano. Tá toda cagada. Não, é por causa daquele spray, cara. Vou ter que passar um bagulho antiferrugem aqui. Beleza. Caguei na BM, mano. Ai, que coisa boa, mano. A intenção era ficar dessa cor aqui, ó. Laranjinha, fi. Ia ficar linda. Ah, não, mano. Beleza. Terminar de pintar, né? Agora parece que ficou mais cagada ainda, cara. Vamos jogar isso daqui fora, que acabou. Show de bola, galera. Terminei a cagada, mano. Caguei bonito, mas eu caguei gostoso, fi. Ó. Tá ligado? Aquela cagada boa, mano. Foi o que eu fiz aqui, ó. Como é que ficou bom? Ai, por que que eu fui passar aquele spray? Eu fiquei curioso, mano. A curiosidade me pegou. Vamos trocar o volantão da BM, mano. Esse volantão aqui eu nem sei porque que eu comprei ele. Não é tão bonito. Agora esse aqui é top, cara. Show, mano. Volante trocado. Vambora, mano. Vamos ter que passar lá no... No posto pra tentar resolver essa caquita aqui, hein. Vamos lá. Ei, rapazes. Zoei minha BMW. A culpa é sua, mano, Jacks. Por que tu não me avisou que era cagado aquele bagulho, aquele spray, mano? Aí, ó. Vamos ter que pegar isso daqui e passar pela BM toda, eu acho, mano. Toma. Beleza, mano. Vai demorar muito essa reforma porque eu vou ter que ficar vindo aqui, galera. Ó. Mas olha só como ficou top. Na moral, mano. Aí, ó. Caraca, tô de parabéns, mano. Ficou muito bom. Cê é louco, pessoal. Mano, me digam aí o que vocês acharam da BMW do jeito que tá. Mano, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Tô triste. Por o vídeo não ficar muito longo, né, galera? E, mano, se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão maroto que me ajuda demais. Ajuda muito o canal. E se você for novo, se inscreva para mais vídeos de Mombazou, galera. Bem, próximo episódio aí já sabe o que a gente vai fazer. Vamos continuar essa reforminha aí, mano. Que a gente tem um grande trabalho pela frente, mano. Cê tá maluco. É isso. E até a próxima, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri